Um novo pet misterioso chegou no mundo do PK-XD Esse é o pet catnap do jogo Pop Playtime Sim pessoal, isso que vocês acabaram de ver é um pet catnap dentro do PK-XD Como se não bastasse toda essa atualização com coisas de galáxia e coisas roxas Agora chegou uma outra coisa roxa no universo, mas ela não é tão legal não Então vamos investigar esse pet novo aqui dentro do jogo E ver se ele realmente parece com o catnap E se você gosta de Pop Playtime, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho E ó, faz isso tudo rapidão porque não dói a mão e não cai o dedão E agora vamos dar uma olhada melhor desse pet pessoal Então vamos investigar melhor galera esse novo pet pra saber qual que é a origem dele Quer dizer, qual que é a origem do pet a gente já sabe né O catnap ele veio direto do jogo Pop Playtime Ele é um bicho muito assustador Mas aqui no PK-XD até que ele ficou fofinho né pessoal Mas de onde será que veio a notícia desse pet e tudo mais É isso que eu quero descobrir junto com vocês Pegando aqui no nosso celular e fazendo uma breve pesquisa Eu descobri que essa foto que apareceu no começo do vídeo na verdade É de um vídeo galera, de uma animação feita pela Mia Animation Nesse vídeo que apareceu aí, a gente consegue ver pessoal que ficou muito parecido o petzinho catnap do PK-XD Dá pra ver também que ele é praticamente um gato, só que ele é roxo Ele tem o rostinho de gato e tudo mais, a orelhinha, ele é igualzinho o gato E o mais legal de tudo é que os admins do PK-XD aparecem nesse vídeo mano Depois que eu vi isso galera, eu fiquei pensando Será que esse pet realmente pode chegar no PK-XD? Porque como vocês viram, esse vídeo aí na verdade é só uma brincadeira né pessoal Porque realmente aquilo lá não é o mundo do PK-XD E sim o mundo que simula o mundo do PK-XD E a gente pode colocar o que a gente quiser No caso ali, colocaram o pet do catnap Mas será que aqui no mundo do PK-XD já existe um pet catnap de verdade? Toda vez que tem um pet novo pra chegar no PK-XD A gente tem que correr pro pet shop, porque aqui a gente consegue descobrir E aqui pela Pet Dex pessoal, é o lugar certo pra descobrir Pra saber se tem um pet novo, é só clicar aqui e clicar em qualquer uma das classes e meio que procurar Assim a gente consegue ver se tem a foto dele aqui já ou não Isso pode ser um indício de que esse pet tá chegando no PK-XD Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui Será que eu consigo ver alguma coisa parecida com um gato aqui na parte de pets lendários pessoal? Eu vou pesquisar na parte de pet lendário né Porque se tivesse um pet catnap, ele com certeza seria muito raro e muito lendário Então, deixa eu dar uma olhada Se ele tiver em algum lugar, ele vai tá por aqui Tá pessoal, depois de rodar um tempo aqui Eu olhei minuciosamente cada um desses pets e eu descobri galera Não existe por enquanto nenhum pet catnap dentro do PK-XD Mas até então galera, tudo bem Porque eu já tava suspeitando que realmente esse pet não existia aqui dentro do PK-XD Porque como eu falei pra vocês, esse vídeo não passa de uma brincadeira Tá bom pessoal, é só isso Vocês podem ver que tava até o Admin lá dançando Junto com o Dreadboy, com a Jenny E toda vez que eles tão dançando, quer dizer que tem zoeira por trás galera E nem tudo que aparece nesses vídeos é realmente dentro do PK-XD E nem quer dizer que isso vai chegar no PK-XD Naquele vídeo dá pra ver que eles estavam aqui nessa parte do mundo E tinha um pet em cima dessa mesa aqui galera Mas agora que eu fiquei pensando numa coisa galera Esse pet realmente não existe no PK-XD ainda Mas se vocês gostarem desse pet galera O PK-XD pode adicionar o pet dentro do jogo Por que que eu tô falando isso? Porque basicamente galera, os admins do PK-XD Eles ficam o tempo todo olhando o que tá em alta no mundo E o que que vocês gostam E também eles olham os comentários do vídeo do Youtube Então se tiver muita gente falando que gosta do Pop Playtime Com toda certeza eles podem fazer uma atualização do Pop Playtime Tipo na época que a moda era o azul babão E tava todo mundo comentando sobre o azul babão O green, a pink e tudo mais O PK-XD ficou sabendo E foi lá e colocou essa roupa nova Do azul babão dentro do jogo Depois a moda foi o esquema de toilet E todo mundo ficou com medo e dando risada Nessa super cabeça dentro da privada E o que que o admin fez? Ele foi lá e colocou dentro do jogo também Então a chance da gente ter um pet catnap Dentro do PK-XD um dia É muito, muito alta pessoal E enquanto a gente não tem esse pet aqui dentro do jogo Euzinho vou te ensinar a como ter um pet desse Aqui dentro do PK-XD galera Porque apesar da gente não ter esse pet ainda Pode ser que a gente tenha aqui um dia Então não esquece de comentar se você gosta de Pop Playtime Comenta aqui embaixo Catnap Essa é a palavra secreta do vídeo E quem comentar a palavra secreta Ganha um coraçãozinho aqui no comentário pessoal Mas enfim Como a gente não pode ter esse pet por enquanto Eu vou fazer o seguinte Eu vou transformar galera O meu gato aqui do PK-XD No catnap Mano, será que isso vai dar certo velho? Eu tô com medo Ai, ai, ai Pra fazer isso Eu vou contar com a ajuda do cientista pessoal Lá dentro do pet shop ele tem uma máquina E aquela máquina ela faz de tudo Ela faz café Cozinha Transforma pet Quer dizer galera Ela não faz café e nem cozinha Eu tô falando isso É porque ela realmente é muito poderosa Essa daqui é a máquina de fazer mistura de pet Galera Se essa máquina é tão poderosa Ao ponto de fazer uma mistura Uma fusão com um monte de pet Com toda certeza Essa máquina consegue transformar o meu gato E pintar a pele dele Né mano Então Gatinho Você vai virar um catnap por alguns instantes Tá bom Então Vamos nessa galera Vamos tentar transformar nosso pet aqui Em um gato catnap dentro do PK-XD Eu vou soltar ele aqui dentro E quando ele sair Ele vai se transformar Num baita monstranho Em três Em dois Em um Meu Deus do céu Galera O que que é isso O meu gato ele tá Meio engraçado E agora Olha só que engraçado pessoal Ele ficou realmente parecido com um catnap Porque ele tá roxinho E ele é um gato A única coisa que ele precisa Pra ficar igual o catnap daquele vídeo É realmente do colarzinho com a lua Porque o catnap tem um colar Com uma lua mano Uma lua bem no pitoral dele Tá bom Agora vamos tirar esse efeito do nosso gato Porque realmente ele ficou engraçado E eu quero que você comente aqui embaixo O que que você achou Desse novo gato Galera E se vocês gostariam de ter um gato catnap Dentro do PK-XD Eu com toda certeza Iria adorar essa ideia Porque ia ser um pet novo Que a gente ia poder fazer muitas fusões Misturas loucas E trollar os nossos amigos Então Com certeza eu ia gostar bastante Então não esquece de comentar Se você gosta do universo do Pop Playtime E também do Catnap Tudo bem pessoal? E quem sabe o PK-XD Não coloca até Outros pets também Tipo o Pet Dog Day O Pet Kiki Chicken da Galinha Enfim Iria ser bem engraçado Várias roupinhas de vários pets Diferentes do Pop Playtime Mano Comenta aqui embaixo O que você acha E é isso pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.